Música Aqui no Cabo de Santo Agostinho, a reunião entre as famílias Lins e Feijó se transformou na caminhada alcológica. Eu acho muito importante, porque a gente começou dentro da família e hoje a gente está em 13º ano, isso para mim é gostoso demais. Este ano é a 13ª vez que este grupo de amigos e familiares se unem para admirar as belezas naturais do litoral cabense e preservar o meio ambiente. A caminhada é sempre um prazer estar participando, porque a gente reúne os amigos e também tem a questão ecológica, que a gente sai juntando lixo, que algumas pessoas deixam, é muito boa. Sempre muito bom estar aqui presente, participando. A caminhada alcológica, a cada ano que se passa, reúne mais adeptos. Hoje, são 300 participantes que percorrem as praias de Suape até Gaibu, coletando o lixo que é encontrado durante o passeio e se preocupando mais com o nosso meio ambiente. A gente está vendo que a nossa cultura, a fauna e a flora, está sendo destruída. E a partir desse momento que a gente se preocupa, a gente está se preocupando com a qualidade de vida da população, tanto do estado de Pernambuco, como do Cabo de Santo Agostinho e do Brasil. Isso é importante para que no futuro próximo os jovens se preocupem e que dê continuidade a uma caminhada como essa, e que no futuro próximo seja bem melhor do que hoje está sendo. Ao longo do caminho, as pessoas se deparam com alguns pontos turísticos do município, como o Forte Castelo do Mar, o Quartel Velho e a Bica do Ferrugem. Estamos na 13ª caminhada alcológica e pela primeira vez estamos vendo aqui a Bica do Ferrugem sem um pingo d'água. Pessoal, eu acho que está na hora de a gente refletir e começar a cuidar da natureza, porque senão nossos netos, bisnetos, eles não vão ter nem direito à água. A água está acabando, mas é o homem que está acabando com a água. Pessoal. A perspectiva era uma, mas quando eu cheguei aqui, totalmente diferente do que eu imaginava. Pensei que o trajeto não era tão cheio de beleza como a gente consegue observar aqui. Já tirei várias fotos aqui, inclusive teve uma foto muito interessante. A gente passou ali, tinha um pouco de cinzas, como se tivesse alguma queimada, e surgiu um lírio no meio das cinzas. Muito bonita a paisagem, tirei foto, várias pessoas tiraram foto. E esse é o grande diferencial que a gente consegue observar nessa caminhada. Durante o percurso, um dos fundadores da caminhada alcológica conta para a gente como foi que começou essa festa bonita, que também trata da conservação do meio ambiente no litoral cabense. Em 2000, um grupo de seis pessoas, inclusive eu e o cinegrafista, resolvemos conhecer melhor aqui as praias do Cabo e ao mesmo tempo cuidar da natureza, já com a preocupação nisso aí, já naquela época ali. O pessoal vinha degradando já, jogando lixo nas praias. A gente passa por aqui, conscientiza todo mundo de que deve beber com moderação e também não sujar as praias. Aí a gente teve essa ideia de fazer isso daqui e foi crescendo. O pessoal foi gostando daquilo ali, no segundo ano já foi aumentando. Hoje estamos aqui com quase 300 pessoas. Está maravilhoso. No final do passeio, a festa é comemorada com a Contra-Eternização dos Participantes na Associação de Moradores da Praia de Gaibu. Cada ano que se passa a caminhada vem ficando melhor e eu tenho grande satisfação de fazer isso, que é melhor para o povo. Todo mundo gosta dessa caminhada e a cada ano vem crescendo cada vez mais. A satisfação é muito grande. Isso aqui não tem preço, não. A gente nunca vai deixar de fazer. Eu costumo falar com o Everaldo que isso é passar de geração para geração. Tanto é que ele traz os filhos dele, eu trouxe os meus aqui ainda pequenos. A gente vai deixar isso aí com o pessoal que quer que perdure para sempre, porque é muito bom a caminhada alcológica. A gente vai deixar isso aí com a caminhada. A gente vai deixar isso aí com a caminhada. A gente vai deixar isso aí com o pessoal que quer que a atenção.